The Black Grouse, também conhecido como o Whisky da Galinha Preta. Em inglês se chama The Black Grouse, mas acho que ninguém no Brasil pronuncia isso aqui como grouse. Então é melhor usar a forma como as pessoas do Brasil falam. Grouse. Amantes do malte, bem-vindos ao Whisky Brasil número 89. Eu sou o Luiz Felipe e hoje é 18 de julho de 2015. Consegui comprar essa garrafa de 750ml, porque aqui normalmente é vendida a garrafa de 1 litro, por 30 dólares. A de 1 litro custava 33 dólares, mas não vinha com essa caixinha bonitinha. Então preferi comprar de 750ml, levando em consideração que eu bebo muito mais single malte. Então esse Whisky aqui em casa vai durar muito. Então vou ter que presentear para alguém. Então está aqui, 750ml, teor alcoólico de 40%, 30 dólares, com uma caixinha bonitinha que mostra a foto do que mais parece ser uma galinha. Está aqui a parte do lado, a outra parte. Então o pessoal de marketing vai colocar um lado assim, o outro lado assim, o outro lado assim, para chamar a maior atenção. E aqui é a parte de trás. Bem legal. Bem escurinho essa garrafa. Dá para notar claramente que temos adição de corante, o que é muito comum em blends. É muito raro encontrar blends sem corante. Muito, muito raro. Não tem idade, tá? Isso aqui não tem idade alguma. Não informa se é 8, 7, 10, 12 anos. Concorrente direto do Johnny Walker Black. É Double Black. É Johnny Walker Double Black sem idade. Ele é o concorrente direto. Eu gosto da linha do Famous Grus. Gosto bastante até dos blends dele. São bem cremosos. Vamos colocar aqui no copo. Não tem dosador. Colocar bastante. Coloquei muito. Estou empolgado. Olha aqui a cor mais uma vez. Bom, gente. O cheiro é suave. Dá para notar um pouco de defumado nele. É mais do que normalmente nós notamos em blends. Esse aqui você nota um pouco mais. Mas é bem menos que um art bag. Assim, bem menos. Tem um pouco de adocicado nele. Um pouco de açúcar mascavo. E um cheiro amadeirado. Você consegue notar isso aqui. Mas também consegue se notar facilmente um pouco de cheiro de álcool. Mas é levemente um cheiro de álcool. O que mostra que é um whisky novo. Normalmente esse cheiro de álcool vem de whisky de grãos. Vamos lá. Está aqui. Pessoal. Saúde. Quando eu comprei. Eu não pensei que fosse bom não. Mas por 30 dólares. Vale a pena. No Brasil é capaz de vocês encontrarem ele mais barato do que eu paguei aqui. É que tem um custo em Nova York. Certas lojas não gostam de vender whisky muito baratos. Porque ocupa espaço na prateleira. Eu só não entendo o seguinte. Se esse whisky. As pessoas no Brasil conseguem comprar mais barato do que eu pago aqui. Por que que então um single malt. Ele só consegue comprar com um valor que chega a ser duas vezes maior do que eu pago aqui. Não entendo. Pessoal lembrando. Isso aqui é importado da Escócia. E o whisky também vendido no Brasil. É importado na Escócia. Aqui pagamos os impostos e compramos. O Brasil paga seus impostos e compra. Mas o valor que eu pago aqui. Muitas vezes é bem mais barato que o valor que o pessoal paga no Brasil. Não consigo entender o porquê. Mas voltando ao whisky. Ele tem um gostinho meio cremoso. Não é muito cremoso. Mas também não é ralo. É o que eu chamo de um cremoso mediano. Ele é mais cremoso que um Black Label. E menos cremoso que um Glenlivet 12 anos. Tem um gosto meio de caramelo e fumaça. Não muito fumaça. Mas tem um gosto de fumaça. É balanceado. Aqui tem vários whisky e ficou bem balanceado isso aqui. Você consegue notar facilmente um gosto de whisky de malt e de grãos. Porque isso aqui é um whisky novo. Eles escondem a idade. Se mostrar a idade o pessoal vai ficar. Ah, não vou querer. Aí eles escondem a idade. O pessoal associa. Sei lá, aqui é 12 anos. Porque vê Black. Aí vai na cabeça. Black, Black Label. Black Label é 12. Isso aqui é 12. Sabe, sim, coisa sem lógica alguma. A turma de marketing gosta de usar isso. E o pessoal compra. Por 30 dólares valeu a pena. Ele também tem um gostinho meio cítrico. Amadeirado. E um pouco apimentado. Beber mais um pouco. Pessoal saúde. Uma coisa que me incomoda no whisky é cheiro de álcool. Cheiro de álcool para mim me incomoda bastante. Mostra que esse whisky não ficou envelhecido o suficiente. Ou então que os barris que eles usaram eram barris, sei lá, terceira qualidade. Ou terceira vez estava sendo usado. De não boa qualidade. Esse aqui eu consigo notar o cheiro de álcool porque é um whisky novo. Também é um whisky barato. Mas não é muito para me incomodar. Ficaria bem legal com o gelo. Porque o gelo esconde o cheiro do álcool. Você consegue notar aqui que ele ficou envelhecido em barris que foi usado para bourbon. E barris que foram usado para o vinho sherry. O vinho espanhol xerés. Na Espanha chama de jeres. Você consegue notar os gostos que vem dos barris de bourbon. E os gostos que vem do barril xerés. Em inglês fala-se xerés. Em Brasil o pessoal não bebe muito esse vinho. Então eu acabo só lembrando o cheiro que às vezes aparece na garrafa. O que mais eu queria falar aqui? Finalização dele. Finalização dele é mediana para um blend. Tem um whisky single malt. A finalização dele é maior. Mas é mediana para um single malt. Isso aqui é uma mediana para um blend. Seca um pouco a boca. Isso é uma característica do Harland Park. Então seca um pouco a boca. E deixa um tufado leve. Um pouco apimentado. Um chocolate. Meio chocolate ao leite. Deixa um gosto amadeirado. Um pouco de amargo. Uma coisa do tipo de um barril que foi usado várias vezes. Desse gosto de meio amargo. E sabe aquele gosto de whisky novo? É o que fica também na minha boca. O que eu posso dizer desse whisky é o seguinte. Eu acho ele melhor que o John Walker Double Black. Principalmente pelo fato de ele ser mais cremoso. Ele não tem idade. E tem Macallan e Highland Park aqui nessa brincadeira. Deixa eu ver se eles colocam até aqui atrás. Mas pode ser pouco. Mas eu sei que ele sempre coloca um pouco de Macallan. E eu recomendo ele gente. Sabe é para um blend. Para um blend barato. Um blend um pouco defumado. Eu recomendo ele. Quem está pensando em comprar whisky defumados. E não gostou desse aqui. Melhor nunca comprar um Ward Bag ou um LaFrog da vida. Mas Ward Bag ou LaFrog é muito mais defumado que isso aqui. Deixa eu ver se ele cita aqui Macallan na caixa. Então. Ele não cita Macallan na caixa. Provavelmente deve ter Macallan. Na outra ele citava Macallan na caixa. Aqui não cita que contém Macallan e Highland Park. Provavelmente deve ter. Já que a empresa que é dona do famous Groove. Também é dona da Macallan e do Highland Park. Mas eu gostei. Gostei dele. É uma pena que eu não sou uma pessoa de beber muito blend. Então eu vou querer talvez. Pro futuro. Estar comprando garrafinhas menores assim. De whisky. Porque está virando desperdício aqui em casa. Eu compro essas garrafas. E. É dinheiro que eu gastei. E não vou ficar bebendo. Já que eu fico bebendo single malt. Então eu vou preferir comprar duas garrafinhas dessa aqui. De 50 ml. Aí uma eu faço. As minhas análises. Anotações. E a segunda eu abro. Frente a câmera. Isso aqui está aberto. Isso aqui é da. JNB. JTB. Então aí pessoal. Um bom whisky. Pelo preço. E. Para muita gente. Que não tem ideia o que é defumado. Vai achar que ele é um whisky um pouco mais complexo. Vai ficar assim. Tem alguma coisa extra. Que vai achar que é um pouco mais complexo. Mas vão gostar pelo fato dele ser cremoso. Mais cremoso que o John Walker. Já que muita gente no Brasil. Associa whisky aos de John Walker. Então tem o John Walker como comparação. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero também que vocês gostem desse whisky. E se puderem. Compartilhem. Um abraço forte. Tchau. Tchau.